Há uma alegria em minha alma Por isso eu canto Cristo mudou minha vida E enxugou os meus prantos Hoje a minha alma agradece Pela morte na cruz E a coroa de espinhos Que fizeram em Jesus Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Quando minha alma Resgatou Não chores mais Não chores mais Sou o teu Deus O teu amparo O teu Salvador O teu amparo 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 O meu amparo Não chores mais Não chores mais Sou teu Deus O teu amor O teu salvador Sou teu Deus O teu amparo O teu salvador Não chores mais Não chores mais Amém